E aí viciados e viciadas e galera em geral do YouTube, aqui é o Zed, seja bem-vindos a mais um vídeo de Dark Souls E vamos continuar com a nossa missão né, do vídeo anterior, a gente tá assassinando todo mundo aqui Porque já estamos chegando no final do jogo, certo? Então vamos agora para outro lugar Vamos matar agora o Ferreiro Cara, é da hora matar o Ferreiro Lembrando que eu não vou tá matando todos os NPCs, como eu disse né Porque eu não vou tá lembrando onde vai tá todos e vão estar em lugares bem longe Eu só vou tá matando alguns né, os principais que vão dar os principais itens Então não cobrem isso, certo? Porque nem todos os NPCs vão ser muito úteis matar Se bem que a maioria já passei o facão né Mas beleza, vamos lá né Tem o Ferreiro de Arnold London né Não sei o que ele dá, ainda esqueci Mas ele também é um personagem legal pra gente tá matando cara Nossa, já me esqueci que vem essas botas Beleza, matamos esses merda aqui que não serve pra nada Porque, certo, só serve pra ficar enchendo o saco Vamos continuar vindo por aqui A gente também vai matar aquele padre lá né, que nos cura Na próxima vez que eu for salvar o jogo Caralho velho, vocês vão ver que eu vou ter que pagar um dízimo muito alto Pior que igreja Vamos tá descendo aqui E vai tá ali o ferreiro todo bonitão né, fazendo seus negócios, tranquilo E agora a gente vai pedir uma ajuda pra ele Tá, vamos dar camber pra ele Agora vamos aqui em repar equipamento né E vamos votá-lo Mano, ele é só aqui ó, murrão Mano, mais forte que Anderson Silva Se bem que Anderson Silva tá meio bosta né Tá meio bosta Mas cara Só os murrão mano Só as lapada na cara Eita porra mano Voador de dois pés Sai correndo aqui né Ele vai vir correr atrás Ele é monstrão Ele é do mal Corre, corre Que o bicho tá vindo Cara, é até engraçado fazer isso Não sei se ele vai vir até aqui não Cara, o que essa porra tá fazendo Eita porra Ele é chegando a voador de dois pés Tá ligado O bichão é monstro Agora vamos tá descendo lá de volta O bichão é monstro O bichão é monstrão O bichão é fortão Mas beleza né mano Vamos parar de brincar com ele Vamos matar né Porque senão não vai ter graça E matamos o vamos Tadinho dele Ele dá essa blacksmith Hammer É o corpo dele jogado Como bosta no chão Nossa cara Do corpo dele preso em mim Bagulho estranho Agora vamos lá Matar o padre Certo Que vai dar Vai ser bem legal também Hoje o vídeo vai ser um pouco curto Certo Porque Porque vai ser meio curto São os dois NPCs Que vai impactar em alguma coisa Os outros eu não vou tá matando aqui É muito longe Pra tá acessando eles Certo Como eu não tenho mais a fogueira De ar no London Pra até eu chegar no ferreiro Eu vou ter que passar a fase toda De novo Então caralho né Caralho Melhor não Mas vamos lá né Vamos andando por aqui E vamos tá indo até o padrezinho lá E passando a peixeira nele também Só Deixa eu passar por aqui né Vai tá aqueles caras Chatos Que você já conhece Aqui a gente mata no One Hit Eu gosto de matar esses caras No começo do jogo Eles são bem chatos né E agora são uns bosta Deixa eu achar a escadinha aqui né Que eu tô meio Meio bosta Hoje eu tô meio bosta cara Porque minha garganta tá uma bosta Opa Meu celular tá aqui tocando Já retorno Retornei meu celular tocando Essa porra Celular filha da puta Celular do caralho Olha o tanto de holo cara Que delícia Holos 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 You like a holo? Shinra Tensei É tipo Quando eu uso essa magia cara É a primeira coisa que eu penso É isso aqui cara Shinra Tensei Primeira coisa que eu penso É isso cara Porque porra É muito da hora Essa magia O Arach of the Gods Pra quem não pegou ela Eu ensinei como pegar Tá Só pra avisar É ser o vídeo 30 E alguma coisa Porque cara Quanto vídeo já não tem Esse detonado né Vídeo pra caramba Tem muito vídeo cara Beleza né Vou conversar aqui com o cara Só vamos ver né O que é Pra voltar A ser bom né É São 132 mil Só pra voltar Né Pra vocês verem Como o negócio é louco Se você é um homem A boca Só dá uma porrada aqui nervosa Vem 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 Por que ele não tá me batendo né Vamos bater mais nele aqui né Acho que porrada que dá 1 assim Não influencia muito não Engraçado que quando a gente bate nele Saiu fumaça preta Tipo Porra Vamos continuar batendo nele aqui E agora vamos bater com arma Que fere de verdade né Agora o bagulho fica louco E vamos lá né Agora ele vai tá vindo com todos os gás Já se curando Ele tem duas espadas Ele tem uma faca E tem uma espada né Uma daga Quer dizer Au Vocês veem que o padre Ele é bem forte O cara me dá muito frontstab cara Pra matar ele é bem difícil mesmo É um dos caras que eu mais gosto de enfrentar Porque ele é difícil cara Proporciona uma batalha legal Só que estou tão forte que nem ele tá Tá um desafio muito alto assim E beleza né Matamos ele E da próxima vez que a gente for jogar O pecado que a gente vai ter que pagar Puta que pariu hein Vocês nem tem noção do negócio E cara Matamos todos os NPCs importantes né Os outros não são tão importantes Assim pra gente tá matando Certo Deixa eu lembrar aqui O resto que tem É não tem mais NPC importante Pra gente tá matando Então É isso Já deu nossa cota né Um lugarzinho perigoso legal Aqui pra ter uma vista legal Aqui ó Só não vão cair daqui E é isso pessoal Muito obrigado pela sua atenção Valeu Falou Fui